Paulo Roberto, Bob, Bob Nascimento, Bob Birth, bom dia, Cassiano Paulão. Vários apelidos já, Paulão. Bom dia, Cassiano, bom dia, todo sempre super educado. Poderia comentar sobre a inflação, Live Long and Prosper, que ele mandou ali o emoji. Poderia comentar, sim. Acho que a gente tem agora, primeiro, um delta de participação, de pensamento político na cabeça do Campos Neto, que está começando a querer passar uma imagem de boa vontade para os envolvidos e falar de não aumento mais de taxa de juros. Acho que ele deveria ser um pouquinho mais contido nisso. Por quê? Porque quando você começa a dar previsão que tem um delta de otimismo, e é pouco otimismo, mas tem um delta de otimismo, você começa a mostrar que você não está mais fazendo uma análise efetivamente, baseada em fatos, e está querendo um delta de calma que vai ficar tudo bem. E o trabalho dele não é a calma que vai ficar tudo bem, o trabalho dele é controlar a expectativa e atuar controlando juros para justamente aliviar a inflação, e aí com alguns outros mecanismos, e não é só especificamente inflação, mas basicamente isso. Então acho que aquilo ali tem um delta de otimismo demais, mas a gente está com a pia da cozinha sendo jogada na gente no que tange inflacionamento de preço, commodity estourando o petróleo, tocando 130 e poucos, hoje abaixo de 100, mas 130 e poucos, e grão, e tudo o que a gente podia, e ainda assim a inflação está alta, mas os juros não devem ter uma necessidade de manutenção em níveis muito altos por muito tempo, dado justamente o fato de que não são propriamente inflacionamentos por motivos estruturais. A gente tem ali, por exemplo, se acaba a guerra da Ucrânia, a gente vai ver uma redução considerável em vários desses preços, se a gente tem uma normalização de supply chain, eu ia falar do blockchain, de supply chain, de cadeia de suprimento, por redução da Covid virar uma doença endêmica efetivamente, a gente novamente não tem mais uma pressão tão grande. Normalização de fabricação de chip versus demanda vai reduzir também uma quantidade considerável desse inflacionamento. Então, assim, não acho que propriamente, não vejo como algo estrutural, e essa é a parte positiva, mas o quanto tempo a gente ainda fica nesse aguinha perto do nariz ali, quase não respirando, é algum tempo ainda, não saberia dizer quanto, novamente, a gente não para aqui para perder tempo com o chute descasado da realidade, então não teria como dizer quando, mas acho que a gente começa a ver, é só parar para pensar, o que mais que pode ter de aumento de preço nesse momento, certo? O quão mais absurdo pode ficar em funcionamento de comodity, por exemplo? Eu vejo a Rússia não conseguindo manter aquela campanha ali na Ucrânia por um bom tempo, dado que a pressão de fato está apertando eles, as negociações eventualmente estão indo em uma direção mais ou menos positiva, e acho que mais relevante do que as negociações, a Ucrânia está conseguindo responder militarmente de uma forma consideravelmente inesperada por grande parte do mundo, certo? Eles acabaram de tomar alguns vilarejos ali na proximidade de Kiev, de Kiev, ou Kiev, como você quiser chamar, que acaba mostrando justamente um poderio de contra-ataque que bota a Rússia sob mais pressão ainda, certo? Então, assim, o que vai acontecer? Não tem como dizer o que vai acontecer, mas a gente começa a ver um cenário cada vez menos sustentável daquele tipo de pressão. Aquele tipo de pressão ali por guerra acaba reduzindo muito provavelmente uma pressão inflacionária nos próximos períodos. Não vejo a manutenção desse crescimento agressivo na inflação, mais importante do que isso, não vejo a inflação como estrutural, vejo como muito mais pontual, causada por eventos exógenos, que são negativos para a precificação de alguns ativos, negativos para a inflação, positivos para algumas operações. Se você ver, por exemplo, operações como Petrobras, Enalta, PetroRio e tal, estão se aproveitando desse preço do petróleo mais alto. Então, assim, não vejo a inflação como algo... Continuo não vendo a inflação, né? Falo isso aqui desde que começou essa brincadeira. Não vejo a inflação como algo estrutural, mas a gente ainda deve ter uma pressão por algum tempo. Vídeo porque dá a minha preocupação em ter ativos no portfólio que estão, novamente, apesar de vinculados a isso, conseguem reagir de forma positiva e mais do que isso têm uma precificação descasada da realidade. Porque por mais que estejam passando por pressão, a precificação não condiz com a operação. Caso de multilaser, pressão por inflação, sim. Operação ainda muito descontada. Vai chegar, com certeza, do outro lado. Com certeza aqui, claro, se cair um meteoro, mas por favor, sabe? Um pouquinho de parcimônia com a minha palavra. Vai chegar, com certeza, do outro lado. E nesse processo, diversificando violentamente o portfólio de produtos. Burger King vai chegar do outro lado, conseguiu reduzir o custo do produto vendido no trimestre passado, com um percentual da receita, que é bem positivo, especialmente nesse período de funcionamento. E ainda assim, conseguindo ir bem e aumentando o omnicanal e por aí vai. Muito positivo. No outro lado, a gente se vê essa precificação descasada da realidade. Guararapes. Operação pressionada por competição internacional de XIN, de 300 marquinhas dessas que vendem para cá da China. Ainda assim, melhorando versus o pré-pandemia. Obviamente, todas as lojas fechadas. Resultado indo em uma direção positiva. E isso enquanto paga por toda uma transformação digital. Então, as operações que a gente tem, que são mais afetadas por inflação, ainda assim, estão em uma posição que eu vejo como muito positiva. Especialmente quando considera o custo-benefício. Quanto é que eu estou pagando por aquele investimento versus que operação eu estou comprando, certo? É ridiculamente descasado aquele preço que elas estão hoje em dia. Então, basicamente, espero ter dado um panorama considerável aí, Paulão, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.